Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina, eu já contei um pouquinho da minha história aqui no canal, e pra conferir, é só clicar no link acima. Sou mãe de três, do Gabriel, que tem 17 anos, do Enzo, que tem 13 anos, e do Luca, o caçulinha especial, que tem dois anos. Ter me tornado mãe foi a coisa mais incrível que me aconteceu. Só de pensar que você é capaz de criar um serzinho dentro de você, que depois ele se torna totalmente dependente de ti, e que ao mesmo tempo ele é totalmente diferente de você, é uma coisa impressionante, é uma coisa incrível. Eu lembro das histórias da minha mãe, quando minha mãe falava, ah, filha, vai pra danceteria, vai pra balada, tem que chegar meia-noite. E eu falava, poxa vida, que chato, tem que chegar a esse horário. E hoje, com meu filho de 17 anos, eu falo, poxa, minha mãe tinha razão, e esse é o cuidado que ela tinha comigo. E hoje, eu tenho com os meus filhos também. Então, só sendo mãe, que a gente se coloca no lugar da nossa também. O Gabriel, que é o mais velho, tá na fase de balada, de cinema. Enzo tá na fase de jogar bola, de sair com os amiguinhos também pra shopping, brincar o tempo todo. E Luca é bebê, né? Mãe é isso. Mãe é o ter o cuidado com os filhos, é ter o respeito, colocar o filho debaixo da asa, né? Que ele ter perto. Isso é ser mãe. Me tornar-se mãe de um bebê especial, me fez me tornar uma lutadora. Cada conquista, cada vitória que o Luca tem, pra gente é uma grande felicidade. Quando ele começou a engatinhar, quando ele começou a andar, faz pouco tempo que ele começou a andar, foi muito, muito gratificante pra gente. As primeiras palavras, que ele já fala bastante coisinha também, foi muito legal. Isso é uma coisa que a gente refletiu muito, assim, aos últimos tempos. E que o Luca nos ensina muita coisa. Por que que ele ensina? Ele entra no elevador, independente se ele conhece a pessoa ou não, ele sorri pra pessoa. Independente se a pessoa olha pra ele ou não, ele faz questão de cutucar a pessoa, pra sorrir pra pessoa, sabe? Vamos amar o próximo, vamos cumprimentar as pessoas, independente se a gente conhece elas ou não. Vamos sorrir, vamos ser amáveis. Então, ele responde todas as perguntas pra gente. Acredito que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter me tornado mãe. e que se eu pudesse ter pedido, assim, pra Deus, eu teria pedido pra fazer tudo de novo. Tudo igual, porque pra mim a minha vida é maravilhosa.